E começamos com um exclusivo. A TPA começa hoje a emitir uma série de 11 reportagens denominada o Banquete. Vamos mostrar como um pequeno grupo de pessoas privilegiadas enriqueceu ilicitamente à custa da miséria de milhares de anglanos. Na primeira reportagem o jornalista Ernesto Bartolomeu desvenda todo o esquema de corrupção à volta dos empreendimentos Miramar. Desde a conquista da paz em Angola em 2002, Luanda transformou-se num grande canteiro de obras. Por todos os lados, víamos gruas, tratores, operários. Era a reconstrução do nosso país. Era chegada a hora do tão sonhado e aguardado progresso. As gruas eram fáceis de ver. O que ninguém via era que durante anos essa necessária reconstrução nacional teve um custo muito mais alto do que as obras propriamente ditas. Foram milhões e milhões de dólares desviados do povo angolano para os bolsos de alguns privilegiados. Hoje nós vamos mostrar a verdade por detrás desta obra e das empresas empreendimentos Miramar Limitada e ROC Riverstone Oaks Corporation Limitada. Tudo começou em 2007, com a criação do consórcio Miramar e empreendimentos Limitada. Uma sociedade entre a Sonangol, a Suninvest e a Namquang Rainbow Company. De acordo com o documento da constituição da nova empresa, a Sonangol detinha 43% do negócio, a Suninvest 40% e a Namquang 17%. O objetivo era a construção de três edifícios mais um hotel de luxo com casino da cadeia intercontinental. Até aqui, nada fora do normal. Tudo aparentemente dentro da lei. Mas a TPA teve acesso a documentos que mostram os reais valores por detrás desta negociação e quem eram as pessoas envolvidas. Desde o início do consórcio, podem ser apontadas diversas irregularidades. Na época, as empresas públicas e privadas tinham nas suas administrações as mesmas pessoas e, por lei, estavam proibidas de fecharem negócios entre si. A própria lei que estabelece o estatuto dos gestores públicos, gestor público empresarial, sobretudo, que é aquele gestor público que está nas empresas públicas, as empresas participadas pelo Estado, não podem, não podem, celebrar negócios consigo mesmo ou com as suas empresas ou empresas em que têm interesses ou empresas em que têm interesses pessoas com ele relacionadas. A Sona N'Golca tinha nos altos escalões da sua administração, Manuel Vicente e Orlando Veloso tirou dos cofres públicos 450 milhões de dólares e contratou empresas ligadas a eles mesmos para fazerem o projeto. A construtora Nam Kwan, que tinha como sócia a Rock Riverstone Oaks Corporation, que pertence aos mesmos administradores da Sona N'Gol, não entrou com nada de dinheiro e, para além de ficar com 17%, ainda recebeu diversos depósitos que, somados, chegaram a 58 milhões em dólares e outros a mais de 1 bilhão em quanzas. E, no final, vendeu a sua parte por 110 milhões de dólares à própria Sona N'Golca. Em valores corrigidos, representa, nos dias de hoje, cerca de 220 milhões de dólares. A Sigma, a empresa responsável pela fiscalização da obra, que também pertence aos administradores da Sona N'Golca, recebeu mais de 1 milhão de dólares e 744 milhões em quanzas. Em torno de 3,5 milhões de dólares em valores corrigidos para os dias de hoje. A Sun Invest, braço financeiro da FESA, entidade que era ligada ao poder, representada por Esmael Diogo, não entrou com nenhum dinheiro e utilizou um terreno que não era seu como sua parte da entrada e ficar com 40% do projeto. A nossa investigação verificou que esse terreno pertence à Câmara Municipal de Luanda e não há registros de transferência. Além de serem pessoas relacionadas, teriam muitas dificuldades em provar como é que se tornam donos daquele empreendimento, se não investiram sequer um tostão. Como é que se tornam donos, se foram, por hipótese, uma parceria pública ou privada. Em que qualidade entraram essas pessoas para este empreendimento? Apesar da negação do envolvimento da Fundação Eduardo dos Santos através da sua investa, mais uma vez, a Sona Angol não acordaria bem disposta e entregaria parte desse empreendimento que custou uma fortuna aos cofres do Estado para Ismael Diogo. E quem era, quem é Ismael Diogo? Presidente da Fundação Eduardo dos Santos. No total, a Sona Angol retirou dos cofres públicos 450 milhões de dólares. Com esse dinheiro, na mesma época, seria possível construir de raiz 7 mil casas como as do Quilamba ou reestruturar cento e tantas escolas como o Angola e Cuba, recém reformada pelo plano do PIM. Neste caso, acho que não se põe só a questão do estrito tráfico de influências. Porque no tráfico de influências, você, no lugar de fazer de tudo para prosseguir o interesse público, você usa a posição que lá está para tirar, obter bens, obter dinheiros, obter benefícios, favorecimentos no seu próprio interesse ou de pessoas consigo relacionadas. Aqui há também um problema, por exemplo, que se põe em relação a quem financiou o empreendimento. Não se consegue perceber como é que o dinheiro saiu da empresa pública para essas empresas. Mas, numa delas, esta empresa pública é sócia ou acionista. Mas é uma sócia ou acionista que foi a exclusiva investidora. Esta planilha interna da Sonangol mostra outro problema. A sua quota inicial de 43% passou depois para 40% e a Suninvest sobe para 45% e surge uma outra empresa participante com 15%. A Somis SGTS. Os sócios maioritários da Somis são os senhores Ismael Diogo e Manuel Vicente, que juntos passam a ter mais direitos sobre o projeto do que a Sonangol que pagou tudo no empreendimento. Existem também suspeitas de enriquecimento ilícito por parte do administrador da Sonangol Orlando Veloso. As investigações sugerem que as comissões que recebeu do consórcio serviram para construir o restaurante Quimbo e uma oficina em Talatona. Grande parte do imobiliário da Sonangol e o processo de construção estava nas mãos de Veloso. Então há uma série de gestores da Sonangol que têm de sentar à mesa com as autoridades judiciais e políticas e fazer esse mapeamento. A pessoa deve ter penas acessórias também, pena de prisão e perda de tudo quanto obteve o resultado do clima é perda daquilo que adquiriu com o resultado do clima é perda dos ganhos e comissões que recebeu e outros benefícios com o cometimento do clima perda da função pública do cargo público e da sua própria qualidade de funcionário do funcionário público é estar impossibilitado de obter algum benefício ou isenção fiscal ou mesmo créditos ou seja existe aqui um leque de outras sanções correlacionadas da qual se deve efetivamente tirar proveito para que não se venda à sociedade em geral e àquelas pessoas em particular a ideia do que crime pode compensar O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República ordenou no dia 22 de julho a apreensão dos edifícios e agora quer saber onde foi parar o restante dos 450 milhões de dólares para levar o caso aos tribunais Amanhã na série de reportagens o banquete vai mostrar todos os fundos públicos do Instituto Nacional de Estradas de Angola como foram usados para enriquecer ilicitamente o Joaquim Sebastião seu então diretor-geral José Filomeno dos Santos sua esposa Maíra dos Santos e o ex-secretário-geral do Ministério das Obras Públicas Carlos Batista Gomes o Charles Inauila a PGR anunciou